É Gabriel Paz no bailão, o bailão mais apaixonado do Brasil Sorrindo à toa, quero aproveitar, já sofri demais por uma pessoa Hoje eu tô mudado, hoje eu tô numa boa De hoje em diante, onde tiver um bailão, quero estar presente dançando no salão Quero viver a vida, adeus solidão, quero fazer feliz o meu coração De hoje em diante, onde tiver um bailão, quero estar presente dançando no salão Quero viver a vida, adeus solidão, quero fazer feliz o meu coração Minha ex tá aí, só fica me olhando, enquanto ela bebe eu continuo dançando Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado Minha ex tá aí, só fica me olhando, enquanto ela bebe eu continuo dançando Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado Tô feliz demais, eu quero dançar Tô sorrindo à toa, quero aproveitar Já sofri demais por uma pessoa Hoje eu tô mudado, hoje eu tô numa boa Tô feliz demais, eu quero dançar Tô sorrindo à toa, quero aproveitar Já sofri demais por uma pessoa Hoje eu tô mudado, hoje eu tô numa boa De hoje em diante, onde tiver um bailão, quero estar presente dançando no salão Quero viver a vida, adeus solidão, quero fazer feliz o meu coração Minha ex tá aí, só fica me olhando Enquanto ela bebe, eu continuo dançando Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado Minha ex tá aí, só fica me olhando Enquanto ela bebe, eu continuo dançando Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado Melhor ficar sozinho, que mal acompanhado, esse meu ex amor já ficou no passado